Oi gente, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Shopping China Importados. Eu sou a Patrícia Lima, sua host aqui do seu paraíso de compras. Hoje eu vou falar de três marcas de air fryers, esses eletrodomésticos que nos ajudam a fazer comida de forma rápida e saudável. Vamos lá? Começando com a Eletrobras, que apresenta uma air fryer prática e compacta. Ela vem com capacidade de 23 litros, é fácil de limpar, tem cesto removível e antiaderente. Suas funções são assar, torrar, fritar sem óleo e desidratar frutas. Possui uma luz interna para observar detalhadamente a comida. E o seu temporizador é de 120 minutos. Realmente uma excelente opção para quem quer uma fritura mais prática e saudável. E eles fazem celular, fazem robô aspirador e agora também fazem air fryer. E eu estou falando da Shion, que traz muitas novidades para vocês. Ela oferece uma redução significativa do uso de óleo, com intuitivo controle por toque, ícones multifuncionais e facilidade de uso. Tem capacidade de 6 litros e temperatura de 40 a 200 graus. O painel de controle é interativo, inteligente e oferece 6 modos pré-definidos e permite ajustes manuais de tempo e temperatura. Além disso, ela tem a função pausa inteligente e faz a batata mais crocante do mercado. E agora vamos falar do sonho de toda dona de casa. Ter uma air fryer com duas repartições para fazer dois pratos ao mesmo tempo. Essa é de 8 litros da Tigre Coat. E como vocês estão vendo, ela possibilita a preparação simultânea de duas refeições deliciosas, sem que os sabores e aromas se misturem. Tem variedade de 8 programas de cozimento pré-definidos. Além disso, seu intuitivo painel de controle touch possibilita a personalização de tempo e temperatura, garantindo assim resultados perfeitos em cada receita. E aí, viram que opções incríveis de air fryer? Eu tenho certeza que você vai surpreender a sua família e os seus amigos. E não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho, dá aquele like e compartilha muito para que mais pessoas possam saber dessa novidade. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti